Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi trazer um halo de roupa. Antes de ir às compras, uma coisa que eu faço sempre é ir ao Pinterest e ir à minha página da estação atual, ou seja, para cada estação eu tenho uma pasta de outfits de inspiração e o que eu gosto bastante de fazer é ir a essa pasta e ver quais são as peças de roupa que estão sempre a repetir, seja umas calças, seja um top, um estilo de top em específico, que eu sinto que se tivesse no meu armário me ajudaria a conjugar bastante bem com aquilo que eu já tenho. E foi isso que eu fiz e criei esta lista aqui e sinto bastante satisfeita com as coisas que eu comprei, por isso vamos lá começar. A primeira coisa que eu tenho na lista são tops sem mangas. Quando eu digo isto não estou a falar de tops de alças em si, mas sim daquelas alças mais grossas, estes tops aqui, que ultimamente eu tenho andado a gostar imenso de ver e não sabia se ia gostar de ver a mim mesma, até que eu experimentei estes aqui da Bershka e achei que ficavam mesmo muito bem. Este aqui é num tom creme, ele é 5,99€ o que é um ótimo preço. Gostei mesmo muito deste top e como gostei tanto decidi comprar este mesmo, mas em branco e eu sinto que tenho andado a usar imenso. Aliás, eu comprei o branco porque este aqui estava constantemente na máquina de lavar e eu senti que fazia sentido investir no outro porque gostava e usava bastante. Outra peça que estava nesta lista, mas em todas as estações eu ponho esta peça na minha lista, que é umas calças beige, mas umas calças beige tipo com pinças, assim um pouco mais profissional. Eu já andava à procura de um tipo de calças assim há imenso tempo e nunca encontrava, eu acho impressionante, mas eu nunca encontrava ou a cor perfeita ou o modelo perfeito. Até que eu fui à manco, eu não estava à procura de nada, estava com a minha mãe simplesmente e encontrei estas calças aqui, que são exatamente como eu vos expliquei, são beige na cor exata que eu queria e são assim um estilo profissional, com pinças no início. Eu não podia estar mais feliz com estas calças e como elas são supostamente croque e eu sou baixinha, eu tenho 1,60m, o que acontece é que ela fica exatamente na altura exata da minha canela, o que é ótimo. E eu sei que lhes vou dar uso durante imensos anos. A minha opinião é se nós vamos fazer compras em lojas não sustentáveis ou uma loja que não é em segunda mão, o momento o que devemos fazer é comprar peças que sabemos que vai durar imenso tempo. A próxima coisa que eu tinha na minha lista era um vestido colorido e visto que eu fiz antes há pouco tempo, eu criei um vestido para triar nos meus anos e acabei por encontrar este aqui da Plumbeer. Ele é assim neste tom lilás, com padrão de florzinhas, bastante fofinho e eu gostei mesmo da maneira, não só como ele me assentava, mas da cor e como a cor ficava no meu tom de pele. E gostei bastante, é uma cor diferente que eu não tenho no meu armário sem ser este vestido. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é manter-me dentro dos tons que eu gosto, que é os bejes, os brancos, os pretos, os azuis para a ganga, mas não queria ser muito desse espectro de cores. Mas a verdade é que um bocadinho de cor nunca aleijou ninguém, por isso eu decidi apostar neste vestido. O próximo item que eu tinha era assim uma suete fininha, que desse agora para amanhã a estação, mas que também naquelas noites de verão frias, desse para eu pôr em cima dos ombros e depois vestir. Então eu andava à procura desta camisola, mas sem grande esperança, porque achava que qualquer coisa encontro no outono. Até que eu fui ao Freeport e fui à Tommy Elfiger Outlet. E eu não sou uma pessoa que costumo comprar coisas de marca, aliás, acho que as únicas coisas de marca que eu tenho é ténis, mas como eles estavam em promoção com esta camisola e eu gostei tanto, tanto dela, eu achei que fazia sentido apostar. Aliás, como é uma roupa de marca, eu sei que ela me vai durar mais tempo. Eu acabei por dar 49€ para ela, o que ainda me custa, a minha carteira ainda dói, mas eu sei que este item, como é assim bastante universal, me vai durar a vida toda e eu espero em que me dura a vida toda. As próximas três peças já não são tanto roupa, são mais acessórios, mas na minha opinião acessórios são as coisas que fazem o look ficar mais diferente e mais único. Em primeiro lugar, a pulseira dourada foi na verdade uma prenda dos meus pais nos anos. Ela é de uma marca portuguesa que é a Lovely Breeze e eu já falava com curiosidade de experimentar alguma coisa deles há muito tempo e a minha mãe e o meu pai acabaram por me oferecer esta pulseirazinha aqui que eu amei, eu vou ser muito sincera, eu adorei esta pulseira porque combina com um clá que eu já tenho e acho que é super bonita, super delicada. A próxima coisa que eu tinha na lista era uns ténis brancos e apesar de eu já ter um espuma assim chunky, eles não funcionam com todos os outfits e eu estava à procura de uns ténis mais clássicos como os Air Force, mas claro os Air Force não são vegan, então eu encontrei esta marca aqui que é a Duo, eu penso que ela seja espanhola, mas eu gosto mesmo muito, muito destes ténis. Eles funcionam super bem com qualquer outfit, todos os outfits eu consigo imaginar os ténis. Eles foram 48€ mas estavam em promoção, eu penso que a promoção ainda continua, espero que sim, mas eles costumam ser 98€ e foram 48€. Esta foi a prenda que eu ofereci a mim mesma na altura dos meus anos porque eu achei que eles eram mesmo muito mimosos e eu sabia que ia dar bastante uso porque ténis, nós damos sempre uso, pelo menos eu dou sempre uso a ténis. Por fim, a última coisa que eu tinha na minha lista era uma mala de ombro branca. Desde que eu fiz o vídeo do AliExpress e que comprei aquela mala de ombro castanha por 7€, penso eu, que eu fiquei obcecada com aquele modelo de mala, eu adoro, até já se estragou e depois tive que reparar com um pouco de linha que uma das alças quebrou. Então eu sabia que era uma mala que eu ia dar bastante uso. Os meus pais ofereceram-me esta mala aqui, que é da marca Jupe, que é também uma marca sustentável, com capital vegan e eu não podia estar mais satisfeita com a mala. Ela é branquinha, tem sim este padrão, a imitar o corcodilo, entre aspas. Claro que não é, obviamente, é uma marca vegan, não ia usar a corcodilo, mas é super, super bonita. Eu adoro o estilo, que ela é a delicadeza, que ela é, gosto bastante desta curva que ela tem aqui atrás. Acho que a mala funciona bastante bem e é a mala que eu tenho mais usado desde que a recebi no meu aniversário porque ela é super bonita. Eu não podia estar mais satisfeita com esta mala. Eu levo-a para todo lado. Má baby, não! E pronto, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do haul e ter dado aqui algumas ideias de marcas que provavelmente vocês poderiam conhecer ou se calhar não conheciam de marcas vegan. Mas eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, ponham gosto e vemos no próximo vídeo. Adeus! 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 Adeus!